Andando ao longo do mar da Galiléia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertava suas redes, e ele os chamou. Filho de Zebedeu, irmão de João, Tiago fez parte do grupo diretamente escolhido por Jesus. Jesus, participou de importante episódio da missão pública do Mestre, primeiro marcha entre os apóstolos, foi decapitada a mando de Herodes a gripa, por volta do ano 44, que seu zelo apostólico, sua admirável coragem, nos anime a tornar o Senhor Jesus mais conhecido e amado. Jesus convida seu discípulo a percorrer ao seu lado o caminho de humildade e de generoso serviço em prol do reino de Deus. Leitura, livro 2 de Foríntios, de 4, de 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barra, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos lá fingidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aqui, iniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos o sofrimento mortal de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas suscitada pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Eu creio e por isso falei, e nós também cremos e por isso falamos. Certo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também, quando Jesus nos colocará ao seu lado justamente convosco. Tudo isso é por causa de vós, para que a abundância de graça e número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Glória a vós, Senhor. Salmo responsorial, 125, 126. Os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com ele o Senhor. Sim, maravilhas fez com o nosso Senhor. Diz o tema de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor. Como torrentes no deserto, os que lançam a semente entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão carregando seus feixes. Evangelho de Mateus 20, 20 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deem fruto. E o vosso fruto permaneça assim. Diz o Senhor. Naquele tempo, as mães do filho de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos, que ajulhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus então respondeu, não sabia o que está pedindo. Por acaso pode beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus disse, de fato, vós podereis beber do meu cálice. Mas não depende de mim que concedeu lugar, a minha direita ou a minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar, aquele para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se de vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Portanto, vamos à reflexão do diálogo com Deus. Quando pequeno, certa vez, meu olhar de criança fixou-se numa imagem de Cristo crucificado na sala de nossa casa. As expressões do olhar de Jesus e suas costelas expostas deixaram-me preocupado e na obrigação de fazer alguma coisa por aquele sofredor. Bem à vista dos meus olhos. Pai, por que ele está assim tão triste? Ele está com fome? Sim, filho, ele está com fome. Pai, o que ele come? Ele se alimenta de reza, filha. Ele é santo. Então pensei, vou rezar por ele. Eu só vi algumas orações decoradas. As que aprendi em casa para rezar antes de dormir e ao acordar. Também as orações do catecismo ensinado pelo catequista. Todas aquelas orações aprendi a rezar de ouvido. Sinal da cruz do Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha e outras. Eu já tinha alguma dessas rezas gravadas no coração. E agora elas podiam ser alimentadas para Jesus. Minha pergunta a papai sobre Jesus já estava com fome. Tinha que ver com nossa realidade, marcada também pela fome. Nos dizer de Dona Francisca. Muitos pobres tinham os olhos cinza de tanto passar fome. Dona Francisca era uma vizinha cheia de sabedoria. Que nos alegrava com seus contos e palavras de otimismo. No Evangelho, os discípulos sentem necessidade de rezar. E Jesus dá o exemplo para ensiná-los. Isso me faz reconhecer aquele sentimento de criança. Aprendi com meu pai de que os santos se alimentam de oração. E noto quanto isso é verdade. Nós precisamos de oração assim como nosso corpo precisa de alimento. No momento em nossa vida, que o nosso único caminho para onde podemos ir é a oração. Deus sabe de todas as coisas. Como porém, ele não é invisível. Espera de nós um diálogo entre amigos. Este diálogo vale a pena. Todos temos fome e sede de oração. Que nossa oração suscite gente e atitude a favor dos crucificados pela fome. Pela miséria e contra tudo aquilo que humilha e domina a vida. A juntar em vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e o ferrugem não estraga nem corroem. Confia no Senhor faz o bem e sobre a terra habitará a insegurança. Coloca no Senhor tua alegria e ele dará o que pedir teu coração. Os poucos bens do homem junto valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos. Pois o braço do malvado não quebrasse, mas o justo é o Senhor que o sustenta. Deixa os cuidados do Senhor teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Para brilhar a tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não coubi se a fortuna é desonesta, nem inveja quem vai bem na sua vida. Mas oprime os pequeninos e os humildes. É, Senhor, sumo bem, supremo amor, dom total. Mel tesouro nosso tudo, na terra o céu divino amado. Encanto e luz só o Jesus, em ti somente temos o olhar. Pois nossa pátria é o céu e peregrino nosso destino. É nesse chão do eterno ser cidadão. Nossa pátria é o céu, nosso céu é o amor. Temos asa nos pés, coração já no teu, no silêncio tua voz. O oitavo dia já se anuncia. Tu, Senhor, ressurreição. Meu Deus, vem libertar-me. Não demore, Senhor, em socorrer. Só tu és meu armo. Libertador, vem depressa me valer. A nação que ele governa é feliz com tal Senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem e seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Que dá vitória ao rei e não é ter muitos soldados. O valente não se livra por sua força ou seu cuidado. Quem confia nos cavalos, no fim, vai ser derrotado. O Senhor protege sempre quem espera em teu amor. Para levar da triste morte e da morte da vigor. No Senhor é que esperamos, ele é o escudo protetor. Nele nosso coração encontra sempre alegria. No seu nome, sacro santo, que é bom, sempre confia. Traz, Senhor, com teu amor, esperança e alegria. O Senhor, quem te pede, recebe. Quem procura, há um dia de encontrar. Bata a porta do teu coração. Vai abrir e eu, feliz, vou entrar. Senhor é minha luz, ele é minha salvação. O que eu vou temer? Deus é minha proteção, ele guarda a minha vida. Eu vou ter medo, não. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar. Desejando ver o meu fim, só querendo me matar. Os inimigos opressores é que vão se liquidar. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme, firme, ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim, confiarei. Ao Deus, peço uma só coisa, sei que ele vai me dar. Habitar na sua casa todo o tempo que eu durar. Para provar sua doçura e no tempo contemplar. Ele vai me dar a briga, em sua casa vou morar. Nesses tempos de aflição, sei que vai me agasalhar. Me escondendo em sua tenda, pois na rocha, hei de me firmar. Alcole os oprimidos, em sua casa, ó Senhor. É seu abrigo, só me faz temer. Pois o seu povo dá força e poder. Uma só coisa precisa, necessária, uma coisa só. Maria, sobre escolha, escolheu, foi a parte melhor. Como é boa a tua casa, como é boa morar contigo. Por ti suspira a minha alma e o coração, ó Deus vivo. E encontrou a dorinha, a minha casa, os seus filhotes. O teu altar, a tua casa, eu encontrei, ó Deus forte. Bem felizes que mora ali no limiado da tua casa. Os que em ti apoiam, celebraram tua graça. Pois um dia em tua casa vale mais que o meu lá fora. A conviver com o perverso preferir está a tua porta. Bem feliz que achar em ti força para caminhar. Passando por terra seca, em fontes vão transformar. Tua bênção vão chover, tudo vai virar jardim. Passando sempre mais forte, em Sião vão ver Deus em fim. Senhor Deus, homem potente, ouve a prece do teu Cristo. Olha, ó Deus, nossa força para a face do teu ungido. Que tenhamos os nossos dias abençoados e protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.